com a jornalista Dória Gramático. Dória. Obrigada, Luciano. Doutor Lair Ribeiro, muito honrada de falar com o senhor, porque a gente ouve tanta referência boa, tanta referência interessante sobre o seu trabalho, eu nunca tinha tomado o contato assim direto com o senhor. Mas então eu pergunto o seguinte, essa pessoa que dorme seis a sete horas, como disse aí o Ancheta Filho, é o meu caso também, o senhor disse, está devendo. Tem como a gente recuperar esse tempo perdido? Porque em alguns momentos a gente dorme quatro, cinco horas, dependendo do volume de trabalho. É importante que você tenha consciência. Bom, se você puder tirar um cochilo durante o dia, não precisa ser mais do que vinte minutos. Você pode tirar um cochilo por dia, você compensa grande parte da noite, entendeu? Então um jeito de compensar seria você pelo menos tirar uns vinte minutos no final da tarde, por exemplo, ou depois do almoço e tirar um cochilo, entendeu? Isso ajudaria. Mas o que você tem que ter em mente é o seguinte, se você quer viver muito tempo com saúde, o melhor remédio que eu conheço é uma noite de sono bem dormida, tá? Não tem nada que chega perto. Muito bom. Agora, e o tal do estresse? A pessoa não consegue dormir, não consegue relaxar, deita e rola e rola e rola, não consegue relaxar. Como é que resolve isso? É, hoje você tem, se você conversar com o seu médico, hoje tem uma coisa chamada melatonina, que é o hormônio do sono, que é produzido na sua pineal. Se você mora em apartamento, todo mundo que mora em apartamento tem menos melatonina do que quem mora em casa. Você fala, quando eu tô no meu apartamento, eu durmo mal, mas quando eu vou pra minha casa de praia, eu durmo bem. É porque no seu apartamento tem muita antena, tem muita poluição eletromagnética. E a pineal, que é a glândula que produz a melatonina, é muito sensível à poluição eletromagnética. Eu recomendo você tirar todos os eletrônicos de dentro do seu quarto. Entendeu? Você ou se não deixar ele desligado. Você não pode, por exemplo, vou te dar um exemplo, que muita gente que tá nos escutando faz e não sabe o que tá fazendo mal. Você não pode carregar o seu celular no mesmo quarto que você dorme. Tá bem? Mesmo que ele esteja no modo avião. Ele tá te prejudicando. Você não pode ter na sua casa, no seu quarto de dormir, um despertador ligado na tomada. Você pode ter despertador, mas a bateria. Você não pode ter um despertador elétrico, porque isso cria o que se chama dirty electricity, eletricidade suja. Então você coloca um despertador na cabeceira da sua cama, no lado da sua cabeça, e ligado à eletricidade, aquilo ali vai gerar poluição eletromagnética a noite inteira. E você vai te dar estresse e você não vai conseguir dormir bem. Entendeu? Nossa, que importante. Então, ligar os eletrônicos é muito importante. O ideal é se você tem... Pode falar, querido. Pode falar. Eu queria saber uma coisa muito pessoal. Já virou uma entrevista pessoal. Eu queria saber. Na verdade, o senhor não é um médico convencional que faz a receita e a consulta da pessoa. O senhor reúne no seu conhecimento um pouco de física, de química. Como é que é essa sua formação, doutor? A minha formação é a seguinte. Eu tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos como cardiologista. Trabalhei na Universidade de Harvard. Trabalhei na Baylor College of Medicine, Houston. Fui 11 anos professor de medicina da Thomas Jefferson, em Philadelphia. Fui diretor médico da Mary Sharpen Dome e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Chutei o pau da barraca, voltei para o Brasil, escrevi 38 livros, 26 traduzidos para outros idiomas e há mais ou menos uns 11 anos atrás eu decidi que eu ia melhorar a medicina brasileira. Então, eu já treinei mais de 6 mil médicos e converso com pessoas e ensino para as pessoas que não são médicas, que não são da área a como ter mais saúde. é uma missão de vida minha, entendeu? Muito bom, doutor. Muito bom. Muito obrigada, viu? Eu tenho te ajudado aí. Muito obrigada, doutor. Logo no começo eu fiz o agradecimento ao doutor Laí por ser tão generoso com seus conhecimentos por causa dos livros publicados, os trabalhos já realizados. Doutor Laí Ribeiro, aqui nós temos uma informação creditada ao senhor de que os melhores alimentos do mundo são o leite materno, o ovo, o ovo já virou capeta, já virou anjo, já virou santo, o ovo é um negócio incrível. Toda hora alguém fala do ovo. O azeite de oliva, aí vem outro que também já virou tudo que o senhor imaginar, de bom e de ruim, o óleo de coco, açafrão. O senhor confirma, o ovo é bom ou ele tem um pezinho no inferno? O óleo de coco... Eu não tenho nenhum pezinho no inferno, querido. O óleo de coco... É o Luciano que está falando, né? É ele, é ele. Ô Luciano, o ovo, ele tem tudo que a vida precisa, tanto é que dali vai sair um pintinho, tá? Ele é barato, ele é bem embalado, se essa galinha, aquela galinha que sai ciscando na grama comendo formiga e etc., ele é rico em proteína, ele é rico em ômega 3, eu diria que... Depois do leite materno, o ovo é que é o principal, entendeu? O ovo não aumenta colesterol, isso é uma mentira, tá? Finalmente saíram nas publicações mais recentes dizendo que isso era uma mentira. Muita gente deixou de comer o ovo porque o médico fala que você não pode comer o ovo, que é uma pena, porque é um alimento de alto valor nutritivo, Luciano, é um alimento muito barato, que você encontra em qualquer lugar e está prontinho, é fácil de fazer, você pode pôr uma panela para ferver a água, jogar dois ovos, esperar sete minutos, eles estão cozidos o suficiente para matar a salmonela e não destruir as coisas boas que estão lá, eu como, eu ingiro quatro, cinco, seis ovos por dia. Frito é bom? Se você fritar com óleo de coco ou com banha de porco, é bom. Agora, se você fritar com esses óleos vegetais que você compra no supermercado, aí já é outro problema, aí esse óleo bate, cai na frigideira e ele fica oxidado e vira uma gordura trans, mas não tem nada a ver com o ovo, aí já não é o problema do ovo, é o problema do óleo que você está fritando o ovo, entendeu? Perfeito. Se você fritar o ovo com óleo de coco, se você fritar o ovo com manteiga, se você fritar o ovo com a banha de porco que a sua avó cozinhava, você não tem problema nenhum. Doutor Laírio, e o óleo de coco? Aproveitando que o senhor está falando dele. O óleo de coco é outra coisa fascinante, é um dos superalimentos mais mal entendidos que tem, porque a gordura que tem no óleo de coco, ele é de cadeia média, é caprílico, cáprico láurico, o ácido láurico, que 47% dos ácidos graxos do coco é, é láurico, quando ele cai no seu estômago, Luciano, ele vira um antibiótico natural, ele mata fungo, ele mata bactérias, ele mata vírus, ele mata parasita, e quando você absorve o que está no coco, isso aí vai e alimenta seus cérebros, tem tratamentos hoje de Alzheimer, publicados em revistas científicas, mostrando que um paciente com Alzheimer, um paciente gagá, um paciente que não está reconhecendo os filhos, começa a tomar duas colheres de sopa por dia de óleo de coco, em 15 dias, muda tudo, então, se você está aí me ouvindo, eu não estou receitando remédio nenhum, estou receitando alimento, passa a usar o óleo de coco numa pessoa idosa na sua casa, que você vai ver que até o comportamento dela muda, até a digestão muda, não precisa de, de estar preocupado com o fígado, porque, para absorver o óleo de coco, não precisa de bile, e assim vai. Doutor Laí, a Dória, a Dória está lá, fascinada no Rio de Janeiro. Assustada, é, assustada. Deixa eu só fazer a colocação do ouvinte, que diz o seguinte, olha, ele agradece ao senhor, doutor Laí, JB Mioto de Cianorte, no Paraná, agradece ao senhor e pergunta qual é o horário adequado para dormir, é que nós temos já só 30 segundos, senão não dá tempo de eu perguntar para ele sobre a estada dele aqui em Brasília. Qual é o melhor horário para dormir, doutor? Quanto mais antes da meia-noite, melhor. Uma hora de sono antes da meia-noite vale por duas horas de sono depois da meia-noite. Se você dormir das dez da meia-noite equivale a dormir da meia-noite às quatro da manhã. E aí, Dória? De dez da meia-noite é o melhor. É. É o melhor. O doutor Laí, o senhor estará aqui em Brasília a partir do dia, no dia vinte e cinco e dia vinte e seis, não é? No dia vinte e cinco eu estou falando para médicos e personagens e profissionais da saúde sobre câncer, sobre jejum intermitente, sobre doença autoimune, etc. E vai ser no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Exatamente. A farmacotécnica, o Luciano, é que está cuidando disso aí. Então, se a pessoa procurar a farmacotécnica, pode ser convidada. E no domingo eu vou estar fazendo uma palestra aberta ao público, vivendo mais e melhor. Também lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Bom, doutor Laí, o senhor percebeu que nós somos tietes do senhor. É, obrigado. Nós temos um respeito enorme pelo trabalho que o senhor faz. Eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui na Rádio Nacional. Nosso muito obrigado, doutor Laí Ribeiro. Eu espero que você ajude a dizer. Um abraço para todo mundo. Faça isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. Para receber áudios incríveis do doutor Laí Ribeiro. Mande um WhatsApp para 99103-7921 com a palavra EUQUERO e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que sem dúvidas é o melhor que está tendo. E aí